Olá, vamos falar sobre forno de micro-ondas. Será que esquentar os alimentos no micro-ondas destrói mesmo as vitaminas e faz mal para sua saúde? Vamos entender o que é radiação ionizante e não ionizante. Para isso, vamos nos ater primeiro ao conceito de ondas eletromagnéticas. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, a gente defende o comprimento de uma onda quando ela chega exatamente no mesmo lugar e a gente chama isso de λ. Tem uma outra formulazinha que diz que a velocidade da luz, que é 3 vezes 10⁸ metros por segundo, é igual ao comprimento de onda vezes a sua frequência. Isso quer dizer que quando o comprimento de onda é grande, a frequência é pequena e vice-versa. Vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico. Podemos ver, então, que quando a gente tem aqui um comprimento de onda bem grande, esse número aqui é razoavelmente pequeno. Quando a gente tem um comprimento de onda bem pequenininho, 10⁻¹², que é o raio γ, essa frequência é bem grande. A cada frequência, a gente associa na física quântica uma energia. Essa energia é proporcional a uma constante bem pequenininha, que é 10⁻¹⁴²⁰². Mas isso quer dizer que quando a gente tem comprimentos de onda grande, a gente tem frequências pequenas, energias pequenas. Comprimentos de onda pequenos, frequências grandes, energias grandes. O que é, então, a radiação eletromagnética ionizante e não ionizante? Ela é não ionizante quando essas energias não são suficientes para ionizar, ou seja, separar as cargas negativas das positivas dentro dos átomos e moléculas. Então, em geral, elas possuem grande comprimento de onda, de 100 nanômetros a vários quilômetros, o que significa pouca energia. Essa radiação eletromagnética não ionizante pode queimar, assar, ferver, derreter, evaporar, mas não pode desestruturar a matéria. Então, não existe, de fato, uma coisa que a gente chama interação da radiação com a matéria. Voltando ao espectro eletromagnético, vocês podem ver, então, que a radiação que a gente diz que é não ionizante, isso é uma coisa que é testada empiricamente, em laboratório também, a gente vê, quando a gente tem do ultravioleta para cá, a gente tem uma radiação que é ionizante. Do ultravioleta para cá, ela não é ionizante. As radiações que são emitidas no microondas são dessa ordem de grandeza, portanto, são radiações que não desestruturam os átomos e as moléculas dentro dos alimentos. Elas esquentam e elas esquentam porque elas vibram as moléculas de água, elas vibram, elas sacodem as suas vizinhas, são várias delas que vão vibrando ao mesmo tempo e aí essa energia é transmitida para as vizinhas e todo o alimento fica quente. Não se preocupe, então, pode usar o forno de microondas sem tropeza.